A agência dos Correios foi assaltada na manhã da última sexta-feira, dia 19, por três homens armados. O roubo aconteceu por volta das 9 horas e 30 minutos. Conforme informações repassadas à nossa redação pela Polícia Militar, os indivíduos estavam em um Gol G3 Prata armados e invadiram a agência anunciando o assalto e logo em seguida fugiram. Ainda não se tem informações da quantia levada por eles. A agência permaneceu fechada para as demais investigações. Ainda segundo a Polícia Militar de Confresa, a polícia deve fazer barreiras para localizar os suspeitos.